Beleza, eu tô aqui escondido, mano, e hoje meu amigo tá aqui atrás de mim, vocês tão escutando E hoje o desafio é dizer não pra tudo, não pra tudo Oi? Quer brincar? Não 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 Hoje eu vou comer não, com não e não comer Não, não vai brincar comigo Não, não foi que não Vamos chamar Daniel E eu que peguei depois de falar Vai não Galera, eu já volto com vocês Daniel, você ama a Gabriela Eu vou parar de gravar, velho Eu vou parar de gravar Eu vou parar de gravar O nome do amor da vida é Daniel e a Gabriela Não, não 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 Ele tá no lado de minha mãe Não Ele tá no não Ele tá lá Por quê? Por quê não Não, galera, não, não, não 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 Olha aqui, Daniel Que não, velho Não, é não, é não Por quê? Por quê não O que é não? É uma naminarada Oxe, não 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 Eu gostei Olha o que eu gosto de vergonha Olha aquele frio batendo no ouvido da pessoa Não, 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 não Eu gosto de vergonha Só o olho do orango, quando ele entrava o chiquete Daniel, você vai fazer... Oi? 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 Filma, meu? Oi? Daniel, você vai trabalhar no chiquinho aí, com umas três e meia Oi, Dani Você vai pra casa, hein? Não Ah, então amanhã a gente vai, viu? Não Meu Deus, Daniel, só dá 20 reais Não, ó, não, não e não Não Você quer 10 reais? Ah, e se eu posso falar? Não Mas sabe por quê? Tem coisa mais importante do que 10 reais Você quer 20 reais? Não, tem coisa mais importante do que... Ah, Dani Eu vou parar de... não Eu vou... Olha, Dani Espera aí Ela vai ficar me atentando, galera Mas a palavra é... Não, galera Eu não sei se vocês estão entendendo Você quer 20 reais? Você quer? Ah, eu prefiro 2 reais que eu anotar baixa Você quer que você pode me dar? Não, você não pode falar isso Você tem que falar não Não Eu... 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 Não, eu não Ai, galera, ainda... ai, ainda Eu não estou aliviada, deixa eu falar A Daniela Ela não sabe de nada Ela não sabe de nada Nada Não, Dani Você não sabe de nada Imagina, né? Não sabe de nada Não Eu estou jogando Eu estou jogando Eu estou jogando Não 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 Não, galera Você está em que fase? Você está em que fase? Hã? Você está em que fase? Eu estou fazendo... eu estou fazendo uma coisa Não falei? Ele está fase, não Olha lá, 27 Vai, Dani Eu não quero fazer perguntinha, não? Perguntinha que eu gosto Tipo, ah Mas o negócio hoje é não, né? Você ama a sua mãe? Ai, você já pegou pesado, não é, Dani? Pegou pesado Não, pegou pesado Não, pegou pesado Não, pegou pesado demais Ah Mas ficou lá no vídeo como você não falou nada É... é, galera Essa resposta eu não vou responder, não Vou ficar até cá Ah Mas essa pergunta é muito fácil Facinho, ó Facinho Facinho, né? Facinho, Dani Essa pergunta aí No dia que eu fizer o bolo dos três andadas Eu vou fazer lá em cima Eu vou fazer aqui embaixo, não 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 Você vai fazer aqui embaixo, não Vou ver amanhã Não Eu, porque o pessoal fica muito em falar e falar Não Não Tá fazendo o que aí? Ó, galera Deixa eu falar o nome desse jogo aqui Massa que ele tá jogando O nome do jogo é não, 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 não 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 É É, não, não Não, 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 não Não É O nome do jogo é não Não é, Daniãozinho? Não é nada Eu achei que foi, não Dá pra você baixar aí, não, por favor? Dá pra você baixar, não Nada Não 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 Se você não obedecer, eu vou tomar Não 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 falei não Galera, você tem que se inscrever no canal, deixar o like, eu nem comecei esse vídeo direito, velho Então, se inscreve no canal, deixa o like, eu já metinha de like, vai ser pelo menos 10 Tenta bater 10 likes aí no canal, mano, se inscreve aí, 47, mano, 47 de 45, 46, 47 É, mas dois inscritos, um papo, né, então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta bastante Não Ah, eu que falo não aqui, meu filho, não é você não Eu também falo, tá bom, Daniel? Ah, é Fala aí, novo Não 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 Ele não Não E você também não não Ele também, ele dá não não, velho, não não Você gosta desse jogo, Daniel? Não Não Não, óbvio que não, 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 não Não gosta desse jogo Ah, dexa pegando um prazer Tá jogando tem Sininho... E ativa o sininho e ativa o sininho para assistir o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe o like, valeu, falou e fui!